Sua vez. Pronto pra ir? Finalmente chegou a hora. Vá até ela agora. Há muito tempo eu não fico tão feliz. O que está acontecendo aqui? Gostei disso. Lá vamos nós. As coisas do Dead Sex são boas. Estou sem palavras. Que desgraça. Você quer beber da Fonte da Verdade? Venha saciar sua sede com Clare Waters. Então a Albion é a nova polícia? Eu diria que não. Eles não são a lei. Se colocam acima dela. E por que não? Quem vai detê-los, a Matt? Por favor. Não existem mais policiais. Só seguranças de meia tigela e soldados fantasiados. Nada mais. A gente tem mais que desgraça. A gente tem mais que desgraça. Ah! Ah! E aí, como vai indo, cara? Ah, cê sabe, eu disse sempre. O pessoal da Albion andou aparecendo aqui de novo, se metendo onde não é chamado. Pra mim, eles estão pedindo pra arrumar confusão. Pode crer. Não sabia que essa aqui era a delegacia da Albion de Bethnal Green? Eles vêm querendo nos ensinar a fazer o nosso trabalho e criticando como se fossem os donos do lugar. Isso aí só vai piorar, viu? Eles já estão causando lá na delegacia de Wobbing, querendo ensinar o pessoal a pilotar os barcos. Isso é absolutamente ridículo. Tira ela daí! Eu imagino que essa pobre alma ia ser usada como exemplo prático ou algo do tipo. Fica a cargo da Albion decidir se tem direito a um julgamento. Ainda bem que você apareceu. Pode apostar. Não, não. 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 Vamos lá. 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 Sigo. Vamos lá. 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 aqui. Vamos lá. 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 Vamos lá.